A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que estabelece a fiscalização agropecuária por autocontrole. O PL tem como objetivo desburocratizar e facilitar os processos de fiscalização e controle da produção de insumos e alimentos de origem animal. O texto segue agora para a votação no Senado Federal. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária espera uma tramitação rápida no Senado. Está na pauta. O deputado Arthur Maia recebeu essa reivindicação aqui de prioridade. Deve ser votado hoje. É só a redação final. Não tem nenhum problema. E nós já tratamos na última semana com o presidente Rodrigo Pacheco do Senado Federal da necessidade de, chegando à mesa, distribuir imediatamente. Então isso está previsto já para pautar nos próximos dias lá no Senado, nas comissões, pelo menos duas por onde ele passará.